Olha o tanto de latinha galera Esse aqui foi de quantos dias? Esse aqui foi de quantos dias? Esse tanto de latas foi de quantos dias? Quantos dias? 3, 4 dias 4 dias 4 dias, pode gravar 4 dias, vai conversando aí Olha, isso aqui é tudo cheio de lata da Skol A Skol é melhor que quem? Oi Só Skol hein galera Só Skol Eu amo Skol Esse tanto foi o máximo que a gente conseguiu Porque senão vai cair Já caiu 4 vezes Mas a gente continua Personalizando Só um latinho da Skol Saiu dentro da Skol Eu devo ter que ir Ah, e até que ela faz nada aí Vai ver tudo? Olha lá A mão que tomou A mão que tomou A gente corta Aqui ó 4, deixa eu cuidar Tem 4 aqui ó Tá A gente tem 3, que está bem imposto Tá? Tá vindo lá pra cá ó Tá vindo lá Um ano de Skol Tá vindo lá Aqui ó Aqui ó Esse aqui foi 4 dias 4 dias Pra 10 tanto de Skol É Tô ficando eu paga a tarde Tchau.